No Ceará nós fizemos a decisão pelo Roberto Cláudio, com todo respeito a nossa governadora Isolda, mas compreendemos que para o momento e principalmente para o adversário que vamos enfrentar, nós temos que ter alguém que tenha uma grande caminhada enquanto gestor. O Roberto foi o melhor prefeito que Fortaleza já teve. Por isso que o diretório, de uma forma muito democrática, decidiu pela candidatura do Roberto Cláudio. Fizemos uma bela convenção hoje que homologou a candidatura do Ciro à presidência da República. Temos a absoluta convicção de que o Ciro representa a real alternativa a toda essa polarização odienta de candidatos que inclusive não querem debater. Então o Ciro apresentou o seu projeto nacional de desenvolvimento, o PDT está unido e nós queremos que o povo brasileiro venha conosco nessa luta. Ciro presidente, para o Brasil seguir em frente.